Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje eu quero estar trazendo dois grandes clássicos ali do título indie pra você poder jogar e aproveitar e claramente ter os dois jogos aí na sua biblioteca, os dois jogos originais na sua biblioteca pra PC, tá? Os jogos da vez é o Inside, que é esse aí que você tá vendo, inclusive temos vídeo dele aqui no canal. A gente teve que descobrir bastante mistério desse jogo mesmo porque ele é bem, assim, cheio de puzzle e tem uns mistérios bem interessantes pra você poder resolver. E por que não dizer do Celeste, cara, uma grande obra-prima, vamos assim dizer, um jogo extremamente fantástico e esse jogo tem que estar na sua biblioteca. E cara, se você curte jogo indie, possivelmente em algum momento você já deve ter se deparado aí com esses dois títulos, né? Isso é óbvio. Mas é claro que é importante que você tenha agora esses dois títulos porque não tem mais desculpa, tá? Os dois títulos estarão de graça sendo ofertado pra você aqui através da Epic Games. Vale lembrar, tanto o Celeste quanto o Inside, os dois estão de graça até o dia 5 de setembro de 2019. Então você tem que pegar esses dois jogos até 5 de setembro de 2019. Já era pra eu ter trazido esse vídeo pra vocês, porém eu estava com um problema aqui na minha internet, eu não conseguia fazer o upload para o YouTube. Ele carregava até um determinado ponto e apresentava um erro no final. Pois bem, tudo foi resolvido e basicamente estou aqui de volta, tá? Galera, até o dia 5 de setembro de 2019, Celeste e Inside de graça. Só pra você ter uma ideia, aqui na Epic Games eles estão sendo comercializados, vendidos de forma separada, por R$ 37,99. Já na Steam, tanto o Inside quanto o Celeste, os dois estão por R$ 36,99. Então basicamente, cara, você já vai ter um grande desconto, um grande valor agregado à sua conta da Epic Games, porque são dois títulos obrigatórios pra você pelo menos jogar uma vez na vida, tá? E pra você pegar, muito simples. Basta você estar logado, pode ver que em cima aqui, ó, eu estou logado, não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada. É só você ter uma conta criada na Epic Games, tá? Entrou? Criou a sua continha? Muito bem. É só você clicar aqui em cima do ícone, vai carregar o menu do jogo, tá certo? Olha lá, vai mostrar pra você que é R$ 37,99, mas ele está grátis, tá? É só você clicar aqui em obter, logado, é óbvio, né? Vocês têm que estar logado, tá? Pode verificar aqui, ó, que vai demonstrar aqui pra mim no campo que é R$ 37,99, mas está... Deixa eu só colocar aqui minha câmera, só um pouquinho pra cá, pra que vocês possam ver, ó. R$ 37,99, mas está mostrando que é R$ 0,00. Olha que beleza, é só clicar em fazer o pedido e pronto, cara. Primeiro jogo já foi agregado à sua conta. Apareceu essa abinha aqui de muito obrigado, é só você fechar. E clicar agora no Inside, vou abrir uma nova guia também, ó, abrir uma nova guia, pra mim poder... Falando que esse jogo é de conteúdo adulto, beleza. Vamos colocar aqui o Inside, olha que beleza, aqui estamos nós. Está mostrando aqui pra mim por R$ 37,99, vou clicar em obter, esperar carregar também. E pronto, olha que beleza. Aqui está mostrando pra mim já o resumo do meu pedido, é só clicar aqui embaixo em fazer pedido e pronto. Eu tenho agora os dois jogos vinculados à minha conta, tá? Basicamente, observa que pra mim poder jogar os jogos, eu tenho que fazer o download do aplicativo da Epic Games, tenho que instalar no meu computador e basicamente é através dele que eu irei executar todos os jogos que estão na minha conta da Epic Games, tá? Não tem como jogar, não tem como você jogar diretamente no navegador. Você tem que fazer o download do aplicativo, tem que instalar no PC e basicamente através dele que irá executar o jogo. É só clicar aqui em baixar o inicializador e pronto, cara. Aproveite, galera, os dois jogos grátis pra vocês, tá bom? Até o dia 5 de setembro. Cara, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa, você viu como é fácil pra você poder adquirir aí os jogos. Você vai curtir muito, mais muito, mais muito. Eu garanto, se é o seu gênero, né? Se o seu gênero for exatamente gênero indie, você vai curtir muito não só os mistérios grandiosos que envolvem o Inside, mas também vai curtir os desafios incríveis do Game Celeste, tá? Galera, o link tá aqui embaixo na descrição. É só você clicar, se logar e basicamente aproveitar essa grande oportunidade. Mais uma vez, peço desculpa por não ter gravado o vídeo antes, mas não foi realmente culpa minha, tá? Então não esqueçam, adquirem os dois jogos, o Inside e o Celeste, até o dia 5 de setembro de 2019. Adicione aí a sua conta da Epic Games e se divirta muito, tá? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero mais uma vez aí ter contribuído junto à comunidade. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Um grande forte abraço a todos e até a próxima.